Aceita a casa comigo, aceita amor, aceita amor Ser a mãe dos meus bebês Aceita amor, aceita amor Aceita a casa comigo, aceita amor, aceita amor Ser a mãe dos meus bebês Aceita amor, aceita amor Tanta miséria que passamos Cosas mais que atravessamos Se fosse uma mulher sem cabeça Terias me deixado amor